Nascido em 1946, o empresário Gilberto Maggione Atua no ramo de tintas e já foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto Na direção da ACI, ele acompanhou de perto os avanços implantados pelo então prefeito petista Antônio Palocci Filho Entre 1993 e 1996 Maggione atuava pelo lado do empresariado naquela época Participando ativamente do processo de concessões e parcerias Que Palocci instalou na administração pública Maggione depois ingressou na política Na chapa encabeçada por Palocci em 2000, ele foi eleito vice-prefeito A vitória da dupla Palocci-Maggione ocorreu já no primeiro turno Mas o destino colocou Maggione à frente da prefeitura Em novembro de 2002, o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Nomeou Palocci como coordenador de seu governo de transição Assim, Palocci renunciou ao cargo e Maggione assumiu como prefeito de Ribeirão Preto Até o final da gestão, em 2004 O ex-prefeito Gilberto Maggione abriu o sábado de diálogos Em 28 de novembro no Cine Cauim Esse evento é promovido pela Rede PT Ribeirão E visa resgatar o legado da administração do Partido dos Trabalhadores No projeto 25 anos do governo da solidariedade Tá legal Meus amigos, amigas, parentes, todos aqueles que conviveram conosco No momento em que a gente passou e ainda passa até hoje Pelas novidades, pelas coisas que criamos Pela nossa vida, família, emprego, trabalho, todas essas coisas É um dia de muita alegria a gente poder estar aqui contando um pouco dessa história Eu vou começar me lembrando de quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade E que, acho que o lado esquerdista batia no sangue E eu ia ouvir o Newton Mendes Garcia Em cima de carroceria de caminhão E eu lá ouvindo o Newton falar aquelas coisas Que a gente se sentia muito feliz E queria que aquilo acontecesse Por razões profissionais Eu tomei outro rumo depois na nossa vida Que já já nós vamos chegar lá E isso ficou tolhido até pela própria estrutura empresarial daquela época Mas do meu lado, quer dizer, eu sou ribeirão pretano Meu avô, que era italiano, o Magione Veio para Ribeirão Preto em 1926 E se instalou na Capitão Salomão 96 Lá encostadinho no Ribeirão Preto Um curtume E que nós vivemos ali até 1965, 66 E quando ele já estava bastante idoso E resolveu se desfazer Ele e os dois filhos, meu pai e meu tio Se desfizeram Então a gente teve uma convivência Vamos dizer, típica de um marroco Porque tinha, na propriedade Tinha a vaca de leite, o porco, a galinha Minha avó, que era eslovena, a mulher dele Fazia manteiga em casa E ela que foi um doce de pessoa Foi quem mais cuidou de mim na infância Porque eu era muito ruim de comida Uma série de pequenos problemas típicos de uma criança E ela foi aquele doce de pessoa que cuidou de mim Que deu aquilo que eu gostava de comer E não aquelas coisas que na época Todo mundo queria que a gente comesse Então a minha infância foi feita no Campos Elisa A juventude também Lá no Palestra Itália Que era o clube dos italianos A propósito, os pais da minha mãe Também eram filhos de italianos Já nascidos no Brasil Que infelizmente eu não os conheci Porque morreram muitos jovens De pneumonia Antes da criação da penicilina Então eu também não tive a oportunidade de conhecê-los Mas eram Paulinelli e Basso Tudo japonês E na nossa infância Na nossa juventude lá no Campos Elisa Eu conheci a minha mulher Que até hoje nós estamos juntos Faz 45 anos que nós fomos casados E tivemos mais seis de namoro Faz 51 anos que nós dividimos aí As alegrias e poucas tristezas Temos uma família que a gente hoje considera O esteio das nossas vidas Dois filhos Quatro netos Dois netos de um filho E dois netos de outros filhos Todos homens Uma família de machos E nessa trajetória Em 1966 Eu consegui meu primeiro emprego No revendedor Caterpillar Aqui de Ribeirão Preto Fui muito feliz Tive uma carreira Muito Em quatro anos e pouco Eu era o gerente do departamento O maior departamento da empresa Em quantidade de trabalhadores Formamos uma equipe extraordinária E que culminou Com a A indicação da minha pessoa Para a primeira e única experiência Da empresa no exterior Em 1977 Eu fui convidado para ser o gerente O administrador Da empresa no Paraguai Que ela fez uma sociedade Com o revendedor de lá Para atender a obra de Itaipu Então nós vivemos lá em Assunção A capital do Paraguai Por quase seis anos Toda a família Também foi uma experiência extraordinária Do qual o sucesso Veio com o trabalho Criamos equipes Com os paraguaios Andamos todo aquele país De que nós temos um carinho Muito especial Até hoje Por esse país Depois disso Quando nós voltamos para cá Aí já Entrando Deixei a empresa Por uma razão muito simples Fui convidado Para ir a São Paulo Para trabalhar em São Paulo E não aceitei E pedi demissão Deixando a empresa Estive por um período Com um irmão mais velho Que tinha uma distribuidora De produtos farmacêuticos Hospitalares Já em Franca Ascensão Fomos sócios Um período Mas eu entendi Que aquilo não era O meu negócio E Em 1990 Nós criamos A nossa empresa Com produtos químicos E em 1992 Virou indústria de tintas Que nós estamos até hoje Até esta passagem De indústria de tintas É um capítulo Muito interessante Que depois Tomou outro rumo Que aí sim Muda os caminhos Da minha vida Em 1991 A gente entendeu De que ao invés De revender os produtos Seria possível Fabricá-los Aqui em Ribeirão Preto Criando Adicionando água E outras coisas E soubemos De que havia Uma lei Que proibia A industrialização De uns 100 números De tipos de indústria Inclusive A de tintas Naquela oportunidade Eu era Diretor de plenária Da Associação Comercial Industrial É aquele diretor Que tem Três reuniões Por ano Então busquei Ajuda Na ACI Para que Como é que poderia ser Resolvida Essa questão De eu me tornar Industrial Quando havia uma lei Que proibia Na realidade Essa situação A diretoria Daquela época Então disse Olha Existe um deputado Estadual Que já tomou Conhecimento Dessa lei E quer mudá-la Como você É diretor da casa E está prejudicado Você vai representar A Associação Comercial Nas reuniões Que estão sendo Promovidas Que precisam Ser discutidas Para que Essa lei Seja alterada A lei Proibia A industrialização Na bacia Hidrográfica Do Pardo E do baixo Do médio Rio Grande Ou seja Uma área Territorial enorme Que bloquearia O desenvolvimento Dessa região De forma Extraordinária Melhor nem citar Quem foi o autor De lei Porque ele não está Mais conosco E quero crer Que ele mesmo Se descuidou A época E deixou Essa lei Passar Aí nós Iniciamos Essas reuniões Em conjunto Com entidades Ecológicas A CETESB Algumas outras Pessoas E o PT Porque o deputado Daquela época Que queria mudar A lei Era o deputado Antônio Palosso Filho Que fui conhecê-lo Um jovem Ele é bastante Mais moço Do que eu Mas de uma visão Bastante diferenciada Nós nos demoramos Nove meses Para alterarmos Esta lei Para chegarmos Num consenso Perdão De que todos Estavam em harmonia De que ela Precisaria ser mudada E no mês De outubro De 1991 Na sede Da CI Nós estávamos Reunidos lá Era lá Que a gente Fazia essas reuniões Chegamos ao consenso Firmamos um documento Coincidentemente O prefeito Da época Estava no sexto andar Lá Com alguma reunião De outro assunto Nós o interrompemos Pedimos Se ele daria O seu aval O que ele fez E imediatamente Nós corremos Atrás do Deputado Palocci Filho Para que ele Fizesse a modificação E teve uma passagem Que para mim Foi muito marcante E até hoje Eu não me canso De repetir Eu que fui o encarregado De procurá-lo Para que fizesse A nova lei Ele me disse Meu caro Eu sou adversário Do governo paulista Se eu apresentar Esta lei Jamais Ela vai passar Você tem que procurar O deputado tal Que é o líder Do governo Na assembleia E que vai fazer Essa modificação Naquele momento Eu enxerguei No deputado Palocci Inteligência E humildade Humildade Porque não quis ser Aquele Não Fui eu quem mudei Que deu a indicação Inteligente Nos mostrando Qual era o caminho Para que nós conseguíssemos Felizmente Esse deputado Que ele indicou Rapidamente Tomou as providências Foi aprovada E sancionada Em 20 de dezembro De 91 Pelo governador Pelo então governador Fleury Que também Como um espaço Um amigo Da nossa cidade Mesmo sendo de outro partido Ajudou muito Depois na reforma Do teatro Pedro II E outras coisas De valor Que ele trouxe Para Ribeirão Preto É uma pessoa Que eu também Tenho um apreço Bastante grande Depois que eu o conheci Em 92 Por conta Da sanção Dessa lei Eu pude Nós pudemos Nos tornar Micro empresários Da área Hoje nós somos Pequeno empresários Da área E que Vamos dizer Eu estou citando O meu exemplo Mas são milhares De empresas Que hoje estão Nessa Nessa região De que foram modificadas E o que levou Esse trabalho Desses nove meses De muita paciência Muito diálogo Imaginem As entidades ecológicas Com os bloqueios Não, porque é isso Que aquilo Felizmente Nós temos a CETESB Que é uma empresa Muito importante Em termos de meio ambiente Que soube nortear E fazer com que Todas essas Entidades Concordassem Com aquilo Que nós estávamos Propondo A época Que se tem Efluentes Tem que ser tratados Antes de serem jogados Em qualquer lugar que sejam Foi por isso Que nós conseguimos Esse grande passo Os antigos Da associação Comercial e industrial Enxergaram em mim Uma nova Uma novidade Em termos daqueles Que até então Tinham sido Presidentes Da casa E que estava Num momento De passagem De eleições Que deveria haver Modificações E me convidaram Para ser O candidato A presidência Da associação comercial Naquele momento Eu não sabia nem direito O que era Associação comercial E de princípio Eu não aceitei Porém Posteriormente E uma pessoa Que não tinha Nada a ver Com a associação comercial Doutor Abdo Simão Meu grande amigo Uma pessoa Que eu tenho Uma estima Extraordinária Médico Renomado Que ajudou muito Num acidente De um dos meus filhos Que esse preço Isso não tem preço Que ele fez Para a nossa família Ele me chamou de lado E disse Você não pode Recusar um convite desse É uma honra Ser presidente Da associação comercial Se você se sente Um pouco tolido Por não saber exatamente O que é ser Um presidente De uma entidade Nós estamos aqui Para ajudá-lo Eu O Geraldo Meira Silva Que já foi presidente O Walter Barillari Que já foi presidente O Laguna Que está deixando Agora a presidência Todos nós O Orlando Rodrigues Que é presidente Do Sindicato Do Comércio Todos eles Vão estar com você Para te ajudar E sem saber mesmo O direito Que era Eu aceitei E fui eleito Por aclamação Até mesmo Aquela época Uma outra pessoa Querida Que já não está Mais conosco O Espertinho Não estou me lembrando O nome dele agora O Antônio Qualquer coisa Mas o Espertinho Tinha um programa Na TV Clube Que ele fazia Uma entrevista E lógico A época Que eu fui entrevistado Logo depois De ter sido eleito Presidente da Associação Comercial Meus filhos gravaram A minha primeira aparição Digamos Em um veículo público E ele me faz A clássica pergunta Magione O que é ser presidente da CI Como eu sou uma pessoa Muito espontânea Eu abaixo a cabeça Porque eu realmente Não sabia exatamente O que era ser presidente da CI E dei uma enchidinha De linguiça Dizendo a ele Meu caro é Cuidar do lado empresarial Fortalecer As entidades Os elos E etc E passou Mas aquilo Quando eu vi o vídeo Na minha casa Foi uma chamada De atenção Eu preciso Conhecer melhor O que é isso Saber melhor Do que é Associação Comercial E daí Dividi meu tempo Comecei a vir Tipo 4 4 e meia da tarde Para a CI E ficar até a hora Que fosse necessário Adentrando a noite Para ir conhecendo As coisas E é uma história Assim Interessantíssima De cara Eu falei Do que que sobrevive A entidade Do SPC E eu espontaneamente Puxa Um ajuste De uma coisa negativa É Mas são essas informações Que nós vendemos E que dá O respaldo financeiro Para a entidade Os amigos Que estão aqui hoje Me vendo E me ouvindo Que eu agradeço Muito de estarem aqui Vamos estar juntos Em muitas batalhas Quem sabe Aí pela frente É Eu falei Mas não é possível Quem paga salário Isso E Quantos sócios nós temos 600 Meu Deus do céu Toda essa estrutura E Essa situação E comecei a pensar O que que nós Precisaríamos fazer Natural Duralmente Falei Bom Essa entidade Tem que pensar No pequeno Como eu O grande Tem sobrevivência Natural Espontânea Com seu dinheiro Eu preciso pensar Nos pequenos O que que falta Neste momento Do pequeno empresário Fiz uma pequena pesquisa E a resposta Foi unânime O que falta É o convênio Médico hospitalar Aquela época 1993 1993 A propósito Eu fui eleito Em agosto De 1992 E tomei posse Em outubro De 1992 Justamente No momento Em que O então candidato Antônio Palos Foi candidato A prefeito E ele teve a oportunidade De estar dentro Da associação comercial Transmitindo As suas ideias O que ele entendia Que seria interessante Para a nossa cidade Naquela oportunidade Que foi muito Feliz Teve um sucesso Muito grande Me recordo Muito bem disso E que foi ali também Que começou a nascer Um ótimo relacionamento Entre o Palocci E o Magione Mas voltando Lá para a CI Sabendo disso Falei Bom Precisamos criar Naquela oportunidade Para você poder participar De um convênio Médico hospitalar Estavam de 20 pessoas Quer dizer Precisava ser uma empresa média Com 20 empregados Ou 20 colaboradores Para poder ter o convênio médico E nós tivemos a ideia Da CI Ser a grande empresa E as pequenas empresas Os seus membros Chamamos As duas empresas Que prestavam esse serviço Aqui em Ribeirão Para fazerem as suas propostas Uma delas Depois de fazer uma análise Entendeu de que a nossa ideia Não teria sucesso Nos transmitiu isso Formalmente A nosso pedido Porque era uma espécie De concorrência Não pública Mas uma concorrência Que nós estávamos fazendo E sobrou Só a outra empresa São Francisco Clínicas E de que nós ainda Marotamente Dissemos Olha Pela escala Que poderá acontecer O seu concorrente Está nos dando 30% De desconto Isso é a primeira vez Que eu transmito De uma certa forma Pública E a outra empresa Disse Não Nós vamos lhe dar 35% de desconto Na nossa tabela Então Quem for sócio Da CI Vai ter 35% De desconto Na nossa tabela Só que O risco Da inadimplência É da entidade Era um passo Bastante importante Para a gente Uma decisão Muito importante E séria Para a gente tomar Naquele momento Mas Mesmo assim Nós tomamos A decisão Acreditando Que a pequena empresa Iria pagar Os seus convênios Passado um ano Nós conseguimos Mais de 2 mil sócios Em função deste convênio Que era um benefício Para o pequeno empresário E Aí sim Nós fizemos O contrato definitivo Transferindo A São Francisco O problema Da inadimplência Se ela houvesse Houve uma pequena inadimplência Nesse período Do primeiro ano Isso é muito natural Em todos os negócios Nós dividimos A São Francisco Entendeu De que deveria dividir E daí para frente Esse problema Passou para lá Ficando só Para a entidade Uma parcela Dessa venda Vamos dizer assim E de que em 4 anos Nós alcançamos 7 mil sócios Imagine De 600 Para 7 mil O que nos permitiu Fazer uma série De outras coisas Inclusive Uma ideia Que a gente teve Lá no passado Chamada Regionete Quer dizer Por custo Da própria entidade Com uma máquina Grande da época Seria as empresas Da região de Ribeirão Preto Estarem dentro Dessa máquina Oferecendo seus produtos Com o objetivo De haver um intercâmbio maior Entre Ribeirão E a sua região Fazendo com que o dinheiro Ficasse aqui Não só do custo de material Mas a logística Um entrelaçamento Mas infelizmente Isso acabou Não vingando Concretamente Na nossa gestão E quem me sucedeu Não deu mais atenção A isso E foi desligado Mas Os grandes passos Que a gente foi conseguindo dar Acertando As As distritais Que eram Praticamente Sem vida Nós passamos Da vida Para o Ipiranga Para a Vila Tibério Para o Complexo Aeroporto O Campos Elisio Foi a primeira Que não foi na nossa gestão Era a primeira e única Até então Passado isso Nós fomos dando Levando a entidade Para toda a sua região E paralelamente De 93 a 96 Aí sim Digamos O prefeito Palocci Já eleito Passou Me ofereceu Até um cargo À época Para que eu Estivesse no seu governo Eu disse Olha Eu tenho que cuidar Da entidade Mas Eu não tenho Vergonha alguma Muito pelo contrário Foi uma honra Ser um secretário Sem pasta dele De qualquer forma O que nós Fizemos Naqueles quatro anos Eu dou muito crédito À inteligência À perspicácia dele À visão Que ele tinha Das coisas E eu era Uma espécie De soldado De que Ia atrás Daquelas novidades Desvendar Ou esclarecer Coisas Que às vezes Dentro da área Pública Não seria a melhor Alternativa E fomos criando Ideias E ele foi Tomando conhecimento Qual eram as dores Do pequeno empresário Da situação De que precisava Ajudar Aquele mais Necessitado Filosofia Profunda Do PT A criação Do orçamento Participativo E que ele me convidava Para eu ouvir Estar junto Que é uma ideia Extraordinária Essa é uma ideia Que não tem preço Esta cidade Teve As suas coisas Os postos de saúde As escolas Escolhidas Pela população Pela localização De uma forma Extremamente Democrática Dirigindo As fatias Do orçamento Para cada região E atendendo O que a população Necessitava Fazendo um pequeno Comparativo Mais ou menos Como nós Quando criamos Nascem os convênios Médicos Passando para os Pequenos empresários Deixando de que Eles também Tomassem as decisões Nas distritais Que nós fomos criando Ao longo desse período Então Esse momento Que Ribeirão Viveu Com o Palocci Prefeito Menino Muito moço Em parceria Com a Associação Comercial Foi criando Um elo De ligação Com os empresários Alguns grandes Que nós Na segunda gestão Nossa Trouxemos Alguns grandes Empresários Para estarem Na diretoria Até mesmo Para a gente Conhecer melhor O que era a vida De um grande empresário De um usineiro Que a gente Digamos Em algumas oportunidades Até tinha Uma má impressão Dessa área Talvez Por uma bobagem Que isso Para nós Realmente Foi página virada Teve gente Que participou Ativamente Contribuiu Colaborou Conosco De uma forma Muito grande Sendo grande empresário Mas a grande maioria Eram os pequenos Empresários Que cuidavam Diz Então Esse espaço Da vida Palocci Magione Que começaram Em 1993 Digamos Magione Dá um pulo Nesse setor Verifica para mim O que pode ser feito Até mesmo Em alguns momentos Por questão financeira A administração pública É muito limitada É muito Amarrada Para poder mexer Para lá e para cá E na entidade Depois Com uma saúde Financeira Extraordinária Depois das coisas Que nós criamos Especialmente Esse convênio médico Isso trouxe Possibilidade De reestruturar Todo o prédio Da entidade No centro Fazer as distritais Como nós falamos Então eu tinha A chance De conhecer Situações Da vida pública Mesmo com a parceria Da associação comercial Aliás Essa palavra Lógico que ela faz parte Do dicionário Do nosso idioma Há muito tempo Mas ela foi Extremamente Divulgada No nosso país A partir de Ribeirão A parceria Entre o governo Do PT E os empresários Através Da associação comercial E do seu presidente Em especial Magione Que fizemos Coisas Do arco da velha Vamos dizer assim Em prol E em benefício Sempre da sociedade Aí nasceu A ideia Do distrito industrial Quer dizer E a época Ainda foi feito Um Um concurso Onde A pequena empresa Que se fosse Para o distrito Teria Crescesse No distrito Ela ganharia O seu lote Foi feito Isso Trinta e duas Empresas Foram agraciadas E depois Consolidadas Quando o distrito Realmente Definitivamente Aconteceu Outras coisas Importantes O centro De convenções Foi feito Também Uma licitação De concessão Quer dizer Vejam as ideias O brilhantismo Em Ribeirão Preto Em 1994 95 Criando Criando Esses Espaços Que até então Eram desconhecidos No nosso país Foram realmente Ideias E fatos Muito importantes A empresa A empresa que ganhou A licitação Da concessão Para fazer o centro De convenções Logo no ano Seguinte Embora já não Era mais governo Do Antônio Palocci Ela teve alguns problemas E o governo Que sucedeu ao Palocci Em outras palavras Cancelou Aquela concessão Até tem uma passagem No momento Que eles ganharam A eleição Em 96 Até a posse Do prefeito Quando tem aquelas reuniões Eu fui chamado Para uma reunião Privada Com o Roberto Jabali Que ganhou a eleição Dizendo de que iriam Cancelar o distrito Industrial E O centro de convenções No centro de convenções Como fui eu Que acompanhei a empresa E já tinha estado lá Depois que ela havia ganho E tomei conhecimento Que não era A melhor situação Para a nossa cidade Eu disse Pode abrir mão Do distrito Se você fizer isso Você vai brigar Com a Associação Comercial Industrial Bati a mão na mesa Virei as costas E foi embora Felizmente Eu quero crer Que eles entenderam O recado E o distrito Foi tocado para frente Assim como outras coisas Que os seus futuros secretários Queriam Digamos Apagar As coisas Muito importantes Que o Palocci Havia feito Justamente Pela briga Do caso político E isso É uma coisa Que eu não concordo A minha filosofia Não é essa Minha filosofia É nós Conquistarmos O máximo De pessoas Que possam Contribuir Para um governo Para o bem De uma cidade De um Estado Para o Palocci Eu quero continuar Eu quero continuar No meu negócio No meu pequeno negócio Quem sabe Para o futuro Ele Quando se elegeu Deputado Ele falou Vamos sair juntos Eu saio a federal Você é estadual Nós vamos ser eleitos Você tem uma carreira Futura Muito importante Na sua vida E para a nossa cidade Para o nosso país Você tinha que fazer Na associação comercial Você já fez Você tem filho Bota seu filho na empresa Vamos tocar juntos E eu não aceitei Finalmente Em 99 Nós éramos vizinhos Inclusive Ele ia muito A minha casa Comer macarronada Mas João Você está aí Fala para a Tereza A tua mulher Fazer um macarrão Que eu vou aí comer E depois nós conversamos Um pouco Isso foi uma Foi uma passagem Da nossa vida Muito interessante Quer dizer Essa história Da macarronada É histórica E que é incrível A minha mulher Até hoje Dizia assim Puxa vida Eu sinto saudade De quando o Palocci Vinha na nossa casa Eu gostaria muito Que ele viesse novamente Se ele quiser Macarronada Eu faço Mas se quiser Que eu faça outra coisa Também estou à disposição Então Meu caro amigo E companheiro O dia que você quiser aparecer A Tereza vai fazer A macarronada de novo E vai ser uma alegria Muito grande Nós podermos recebê-lo Na nossa casa Mais uma vez Mas naquela época Ele foi lá E ficamos até Uma hora da manhã Para me convencer A ser o candidato A vice-prefeito Digo isso Até com uma certa Assim Um amargorzinho Porque até então Eu não entendia De que ir para a vida pública Era galgar Era subir de graus Era aprender Era poder exercitar Aquele conhecimento Para toda Para toda Uma comunidade E não só Para uma pequena Comunidade Como era O caso Da associação comercial Mas ele realmente Me convenceu Dizendo Magione Você só vai ficar No meu lugar Se eu morrer Você imagina Eu não me recordo Mas ele é 15 ou 16 anos Mais moço Do que eu Eu pensei na minha idade Falei Jamais Isso vai acontecer Então Está fechado E Com um grande Brilhantismo Fomos eleitos Com 67 ou 68% Dos votos da cidade No primeiro turno Esse crédito Eu diria que Praticamente É todo dele É provável Que a nossa participação Tenha dado Uns pinguinhos Aqueles que até então Tinha alguma certa Restrição Com o partido Mas que estavam Do nosso lado E devem ter ajudado Mas foi uma eleição Fantástica Extraordinária No primeiro ano Aquele ano De adaptação Ele me convidou Para ser Secretário Eu disse a ele Para ele ter Mais uma pessoa No governo Que se eu fosse secretário Ele teria um vice-prefeito Secretário Ele tendo secretário Mais o vice-prefeito E ele entendeu E concordou Claramente Ele falou Vai para o planejamento Mas ele colocou Uma pessoa No planejamento E passou a ter o vice-prefeito Também como seu Assessor Fiquei um período Aqui no palácio Arrumamos a sala Do vice-prefeito Porque tinha virado Um depósito De móveis velhos Que a vice-prefeita Anterior Era secretária E abandonou A sala Da vice-prefeitura Nós montamos Essa sala E ficou um suporte De atender pessoas Quando ele estava Ocupado Com outras coisas De atender a população Até no piso térreo Que é um pouco mais Cômodo E depois passar Para os setores Que fossem possíveis Com isso A gente foi galgando Cada vez mais E aí sim Eu me recordo bem Em 2002 No orçamento participativo A definição Do que deveria ser feito Na nossa cidade De acordo Ao nosso orçamento O que eu tenho memória É do meu orçamento O último orçamento De 2004 Estou dando um passo Para frente Na verdade Em 2002 Ele se tornou Da campanha do Lula O coordenador Da campanha Do que viria a ser O nosso presidente Em seguida E assumi a prefeitura Interinamente Por algum período Em 2002 E definitivamente Em 23 de novembro De 2002 Ele me passou o bastão Porque ele se tornou Ministro da fazenda É uma honra Para a nossa cidade Uma honra Para o nosso país Porque o que ele fez Como ministro da fazenda Um dos primeiros passos Criar o simples Baseado No tempo Que ele andava No meu Fiat Uno Porque o Palocci Não dirige Então muitas vezes Nós tínhamos Algumas reuniões À noite Em algum lugar Eu o apanhava E eu tinha um Fiat Uno Sem ar-condicionado E sem direção hidráulica Então eu falava para ele Esse é o carro Do cara que é mais pobre Do pequeno empresário Imagine Eu pago piso E impostos Igual a baixo Porque eu sou Da indústria química E não faz sentido Uma coisa dessa É impressionante Rapidamente No início Do seu mandato Como ministro Da fazenda Ele me chamou Lá umas duas Três vezes Para acabar De formatar Fazer o De que forma Seria o sim Que colocou em funcionamento E estava criando O simples Para as grandes empresas Estou fazendo uma analogia Os impostos Mais ou menos Baseados No que Seria para Para as grandes empresas E outra coisa Que eu me recordo Muito bem Todo mundo O Brasil deve Para o FMI Foi uma das primeiras Coisas que ele fez Pagar o FMI Foi tirando Criou Um direcionamento Uma confiança Externa E interna Na área Empresarial Como eu nunca tinha visto No nosso país Nós vivemos Passamos a viver Momentos Do qual Ele criou Aquela Confiança Que todo Pequeno Grande Empresário Investidor Precisa ter Num país Para andar Para frente Então a gente Sente muita falta Muita saudade Disso Especialmente Hoje Na situação Que nós estamos Vivendo Infelizmente Mas Que eu tenho Certeza De que Ainda Em 2016 Essa situação Vai ser modificada Está começando A se modificar E deverá chegar lá Então Meus amigos É Ter participado Dessa convivência Dos companheiros Do partido É O pouco Ou o que eu aprendi De política De conviver Com a população De fazermos O que ela deseja Foi exatamente Neste partido Com essas pessoas Com as discussões Os atritos Que nós tivemos Muito Interessantes Mas Plenos de objetivos E que Através dessas discussões Chegamos a consenso Voltando ao orçamento Em 2004 O orçamento Da cidade de Ribeirão Foi de 320 milhões De reais Naquele ano Baseado no orçamento Participativo De 2002 Que nós Entre 2003 E 2004 Entregamos Dez novas escolas Dez E seis Postos De saúde Sendo um deles O do Quintino Um mini hospital Digamos Para aquela época Até veio Para sua inauguração O presidente Lula Esteve aqui Porque era um fato Muito importante Se nós fizermos Uma regra de três Dividirmos Seis postos De saúde Pelo valor Do orçamento De 2004 E multiplicarmos Pelo orçamento Deste ano Eu não estou com a calculadora Aqui Mas eu já fiz essa conta Em 2015 A prefeitura Deveria entregar 35 postos De saúde Para fazer uma analogia E 47 Novas escolas O que A gente sabe Que não está acontecendo Então Nós Precisamos Encontrar Um novo caminho Não é um novo Um outro Caminho Para que possamos Trazer Para este município Estas coisas Como eu estou dizendo Agora Se nós conseguimos Fazê-lo lá Naquela oportunidade Eu tenho certeza De que hoje É muito possível E seríamos Mais capazes ainda De fazermos Para que o Ribeirão Tivesse A sua população Atendida Como merece Quer dizer Aquele pobre lá Que outra coisa Foi também Nessa oportunidade Que eu aprendi A recorrer Os bairros E ver de perto A situação Daquela pessoa Realmente pobre Que você chega em casa A mulher tem Uma escadinha De filhos Cadê seu marido Saiu para ver Se faz um bico Para ver se consegue Trazer uma comida Para dentro Da nossa casa Quando eu vi isso Até Com a ajuda Da ex-vereadora Joana E de mais Algumas outras pessoas Nós criamos Hortas comunitárias No É Estou me lembrando O nome do bairro Agora Do lado do Quintino Tem o 1 e o 2 Salgado Filho 1 E Salgado Filho 2 Falou companheiro Obrigado Salgado Filho 1 O Daerp Botou o bico d'água A associação comercial Doou as primeiras sementes Foi um resultado Muito positivo Criamos o banco De alimentos Por uma ideia Simplista Os pequenos Hortifruti grangeiros Da cidade Se reuniam No tempo E um O encarregado deles Que eu não me recordo O nome agora É um nome diferente Inclusive Era um agrônomo E também Hortifruti grangeiro Me visitou Na prefeitura E disse Senhor Precisa nos dar uma mão Como? Vá nos ver Vá na nossa feira 5 horas da manhã Que é a hora Que a gente Comercializa Os nossos produtos Aqui da região Era na Avenida Bandeirantes No início da Avenida Bandeirantes Num triângulo Encostado no Ribeirão Preto E por coincidência Naquela noite Choveu No meio do barro Numa situação Muito difícil De realmente Se conviver E os galpões Da antiga CAG Desocupados Nós demos Um trato Num deles Fizemos A demarcação Vamos chamar De baias Porque seria O box De cada um Do pequeno Hortifruti Grangeiro Foi criado Um aluguel Porque não podia Ser dado Pequeno Que coubesse No orçamento Dele E a troco Disso Eles passariam A nos dar Cinco toneladas De alimentos Por mês Para que nós Distribuíssemos A população Mais pobre Quando nós Deixamos o governo Eles já estavam Entregando Quase que Cinquenta toneladas E eu tive A alegria De ver Em vários Bairros A gente fazia Em bolsa Em saco Plástico Tudo legumes Frutas Aquilo que eles Não vendiam No seu dia Mas em perfeitas Condições Eram colocados Em bolsa Se nós íamos Na população E entregávamos Conseguimos Uma verba federal Para Trouxemos Uma máquina Que moe Casca de ovo Fazia uma farinha Típica daquela época Que consolidou Hoje Eu tenho A informação De que está Praticamente parado O banco de alimentos Então Todas essas coisas Que a gente fez Criou Fora O asfaltamento Da Vila Elisa Do Jardim Progresso Quer dizer Levar Infraestrutura E asfalto Para aquela população Tida como Marginalizada Dentro da nossa cidade Foram ganhos Foram coisas Que a satisfação Que nos dá Dentro do coração De você poder ver A pessoa Se sentir realmente Um cidadão Isso não tem preço Gente E insisto Nós precisamos Voltar a fazer isso Com total desprendimento Sem pensar Que se eu vou ter salário Se eu vou ter isso Não O objetivo De doar Realmente De saber Administrar Para poder levar Em paralelo A administração Empresarial Para que haja Mais negócios Quer dizer Olha o distrito Hoje Ontem Voltando De viagem De Minas Gerais Ainda com luz Do dia Chegando A minha mulher Estava junto E falou É incrível Outro dia Isso não tinha nada Olha a quantidade De galpões Que estão aí Gerando emprego Gerando renda Impostos Para a cidade Isso que é A convivência feliz Do poder público Com todos Os seus segmentos Empresarial Que gera renda E emprego A população Mais necessitada Que precisa Do posto de saúde Da escola pública De primeira qualidade Nós fizemos Três treinamentos Para os professores Na nossa gestão Para aprimorar Melhorar A sua didática A sua forma De ensinar Os nossos pequenos Para que se tornem Os grandes No futuro A equipe De governo Que nós tivemos Pessoas Extraordinárias Que conviviam Com essa filosofia Que batalhavam No campo Conosco São coisas Que nós precisamos Consolidar Trazer novamente Para a nossa cidade Porque hoje Eu tenho uma certa Preocupação Com o endividamento Da nossa cidade E olha que Hoje ainda Ribeirão Teve verbas federais Praticamente Como nunca teve Então Meus amigos Precisamos Pegar De novo Agarrar Essa situação E falar Vamos trabalhar Para nós chegarmos Novamente Num governo De que O orçamento Participativo Vai levar A população Aquilo que ela Merece E vamos fazer Um orçamento De forma que a gente Possa conviver Em harmonia Com todos nós Eu acho que Gilberto Vamos voltar um pouco Ao tempo No ano de 92 Nós tínhamos Um principal desafio Na cidade De Ribeirão Preto Que era a questão Do tratamento Do tratamento Do esgoto Naquela época Apenas 2% Do esgoto Era tratado Na estação De Bonfim Paulista Durante a campanha Houve inclusive Um acirramento Por conta Da proposta Que nós levamos Ao conhecimento Em decorrência Da proposta Do candidato Que era Na época O Nogueirinha E o Palocci Se contrapunha Aquela Proposta Que estava sendo colocada E o desafio Maior era Ribeirão Preto Tinha No seu orçamento Condições De bancar Construir Estruturar Um programa Um projeto Um plano De tratamento De esgoto Onde poderíamos Colocar Ribeirão Preto Num cenário Nacional E a sua Administração Visando o tratamento De 100% Do esgoto Quando Da eleição Você se recorda E depois Durante Já o primeiro ano A discussão Da implantação Deste programa A primeira legislação No país Elaborada Pelo doutor Sérgio Rocho De concessão De tratamento De esgoto A iniciativa Privada Foi feita Em Ribeirão Preto E aquilo Gerou Inclusive No nosso partido Uma polêmica Muito grande Porque Jornais da época A imprensa Tratava o Palocci Como Um prefeito Privatista O PT O PT privatiza O esgoto Em Ribeirão Preto E na verdade Nós estamos ali Implementando O que já Começava com você As primeiras Discussões De parceria Pública 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 O que você Lembrado Lembrado Isso foi um Um passo Extraordinário Para Ribeirão Para a história Da nossa cidade Para a história Do país E a primeira cidade A ter uma concessão De algo muito grande E de extrema importância Que é o tratamento De esgoto Até lembrando Que o tratamento De esgoto De Bonfim Paulista Era aeróbico Ou seja A céu aberto E isso Trazia Em determinados momentos Um mau cheiro Extraordinário Naquela região E com a vinda Do esgoto Tratado Da forma Como está hoje Um dos primeiros lugares Que passou As tubulações Foi em Bonfim Para que se secasse Aquela lagoa Então José Alfredo Companheiros O Palocci Realmente É uma pessoa Que eu considero Extraordinária Em termos de inteligência E de uma visão De futuro Isso deve ter Um outro adjetivo Que qualifique melhor Do que visão De futuro Para poder Realizar E fazer as coisas Numa velocidade Que o que um governo Leva quatro anos Ele fez em um ano Isso é fantástico E por outro lado Você lembrou Que os petistas Como Você está entregando Ouro para o bandido Nós somos Mais estatistas Estatizadores Do que privatizadores Por outro lado O lado empresarial Bateu Palma Ele falou Pô Esse rapaz Do PT Porque Ele era um rapaz Está sabendo Fazer as coisas De uma forma inteligente Quer dizer Fez uma concessão O município Vai ter Esse tratamento Para o resto da vida Força de expressão E a cidade E a população Ganha com tudo isso E daí Provavelmente Existem tantas outras coisas Que nós fizemos juntos É uma passagem Que ele pediu Para eu Dar um pulo A São Paulo Que ele recebeu Uma proposta De se fazer Um autódromo Em Ribeirão Preto Ele falou Mas Joana É melhor você ir lá Como lado empresarial Para saber como é E foi uma pena Porque as pessoas Que tiveram a ideia Na verdade Queriam ganhar dinheiro Como toda empresa Só que de uma forma Um pouco mais simplória Olha Vocês nos dão 10 milhões de reais Para a gente Depois iniciar Nós queremos 10 milhões Pela ideia Em outras palavras E por isso Naturalmente Nós não fizemos O barco andar Por essa razão Mas quem sabe Ainda no futuro A gente possa ter Uma situação dessa Até Nós estamos aqui De uma forma Tão democrática Eu sou tão espontâneo Lembrando das coisas Quem estimular Aí minha memória De coisas Que eu estou deixando passar Eu vou até agradecer Vai Zé Toca Me cutuca Com vara curta Também nós tínhamos Aquela questão Que você colocou Muito bem Do desafio Do orçamento Que era Bem menor Na proporção Do que é hoje E uma situação Que estava em discussão Em nível nacional No congresso Era a quebra Do monopólio Do sistema Telebrás E nós tínhamos E nós tínhamos aqui Uma empresa A Ceterp Que ela ainda Não era regularizada Juridicamente Nós tínhamos até O nosso Falecido Jornalista Dizia que era um Dromedário jurídico Porque ainda não estava Definida Se era uma autarquia Se era uma empresa Se era Um departamento E naquele momento Também da classe Empresarial Da Câmara Municipal Iniciou-se a discussão De transformar A empresa Numa sociedade Anônima De capital aberto Essa discussão Tanto quanto A do esgoto Foi muito polêmica Teve Durante muito tempo Notícias Na imprensa Nacional Sobre como Se daria Essa questão Também foi a primeira Pioneira no país Depois da quebra Do monopólio Em Ribeirão Preto Estava se tratando E a visão Da oposição Até de forma maldosa Porque diziam Que não estava Abrindo capital Estava privatizando Estava vendendo Os funcionários Iam perder Postos de trabalho Enfim Resumindo Para você completar Quando passou-se O processo Na Câmara Municipal E se concretizou A abertura Do capital Nós tivemos Em um ano A entrada De recursos Extraordinários De 57 milhões E naquele ano Específico De 95 Nós tínhamos 5 milhões No orçamento Para investimento O resto Era custeio Colha de pagamento Enfim Ou seja Mais de 11 anos De Progresso Teve apenas um ano 11 anos De orçamento De investimento Em um ano E ali Ribeirão Preto Virou Totalmente O rumo Da sua história E se concretizou E você teve Uma participação Importante É bom Que você registra Isso Obrigado É verdade Até você me fez Lembrar de uma outra Que aí eu vou emendar Que é o Aeroporto Internacional Verdade Quando o Palocci Teve essa ideia E enxergou Essa situação Provavelmente Eu devo ter sido Uma das primeiras pessoas Que ele procurou E nós trocamos ideias A ideia foi evoluindo Nós devemos ter feito Três ou quatro reuniões Com empresários De todos os níveis Na associação comercial Para termos A informação Concreta Todos Sempre foram favoráveis Por causa dessa visão Quer dizer Eu não me lembrava Que naquele momento O município Só tinha 5 milhões Para investimentos E da noite para o dia Praticamente Passou a ter O que seriam 11 anos Para frente Na mão Para poder fazer investimentos E que realmente foi feito Avenidas Pontes Que eu acompanhei isso Até a Via Norte Hoje chamada Via Norte Que tem o nome do meu pai Complexo Viário Francisco Maggione Mas foram Coisas Benefícios Que vieram em decorrência Dessa abertura de capital Mais uma vez O brilhantismo A visão De que o Palocci Sempre teve De saber Atuar do lado público Com o lado privado E trazer Tirar o melhor proveito Na acepção da palavra Para toda a comunidade Isso me fez lembrar 93 Que A gente Entendeu Sofremos Em termos de associação comercial Uma pressão De empresários Exportadores E importadores Que nós não tínhamos Um EAD Entreposto A doaneiro do interior Que é um porto seco Um bolamento chamado E um aeroporto internacional De carga O EAD Era uma coisa Mais tangível Internacional de carga Então eu procurei O Palocci O prefeito Troquei ideias Com ele Ele falou assim Te passo o bastão Vai atrás Das duas coisas O caminho é Receita federal Porque as duas coisas Dependem dele Tanto o EAD Quanto o aeroporto internacional E depois O desdobramento Do aeroporto É outra coisa Mas Você tem meu aval Para tocar o barco Fui para a superintendência Da receita federal Em São Paulo Pedi as duas coisas Era uma senhora A superintendente estadual Era O EAD O senhor tem que pedir autorização Para Franca Porque o EAD De Ribeirão É em Franca Se os empresários De lá Concordarem Formalmente Que Ribeirão Pode ter o seu Em seis meses O senhor vai ter O EAD Em Ribeirão Preto E isso Aconteceu Exatamente Como eu estou contando O aeroporto Nós estamos Totalmente favoráveis A hora que o senhor Estiver consolidado Basta nos procurar Que nós colocamos A doana Dentro do aeroporto Mas isso poderá Durar 20 anos Por quê? Por causa Do envolvimento político O senhor vai depender Do estado O aeroporto De Ribeirão Preto É estadual E vai depender Aí voltei Transmiti de novo Ao Paulo O senhor falou Ótimo O EAD está resolvido Continua você Vai no Daesp Naturalmente Era o PSDB Que estava no governo E eu protocolei Em junho De 1993 O pedido De internacionalização Do aeroporto Em nome Da Associação Comercial Industrial Durante um período Não houve nem Resposta Absolutamente Nada Depois de um tempo Até Quando O atual governador Se tornou governador Por Pela ausência Do Mário Covas Ele assumiu Interinamente E o Geraldo Alckmin Deu uma atenção Passou a Responder Positivamente E nós Iniciamos Um processo De que foi Culminar Em 2004 Setembro Outubro De 2004 Com a Concessão Do aeroporto Internacional De cargas Para uma empresa Que está até hoje Então Na verdade Fui eu Que conduzi Todo esse processo Mas sempre Com o apoio Aquela Informação Mais Precisa Principalmente Do lado Público Pelas mãos Do Palocci Então O aeroporto Internacional Fomos nós Que pedimos Mas juntamente No mesmo governo Dele No seu primeiro governo E com seu aval Mesmo posterior Quando ele não estava Mais presente Infelizmente Aí houve Uma série De problemas Especialmente De meio ambiente E existe ainda Um táctico Que foi assinado Em 2008 E de que Pode ser Que juridicamente Esse aeroporto Não se consolide O governador Continua dando Voltas Aí para que Se consolide Mas Transitou Enjulgado Como é dito E depois do táctico Assinado Ficou mais de dois anos Sem que qualquer Órgão Ou qualquer pessoa Movimentasse Para tentar mudar Então Nesse táctico A pista Não pode aumentar Em nada Foi feito um estudo Se muda A cabeceira Da pista E dá para virar Um aeroporto internacional Mas a gente não sabe Por quantos anos Talvez Fosse um momento De se fazer uma reavaliação Se a gente quer Um aeroporto internacional De cargas Para dez anos Ou se a gente Quer um para cem anos Como normalmente A gente tem exemplos De Guarulhos De Viracopos E de alguns outros Talvez no nosso país Então A passagem Nossa Vamos dizer assim Tanto como Secretário Sem pasta Como vice-prefeito E como prefeito Foi de extrema importância Hoje Na minha visão A época Eu não enxergava tanto Depois desses anos Que eu estou ausente As reflexões Que nós fizemos A AgriShow Esse sucesso Da AgriShow Tem muito a ver Com o que nós fizemos Na década de 90 92 93 94 E daí para frente Mas teve um momento De que ela balançou A empresa que contrataram Teve uma série de problemas E nós viemos Bancamos Inclusive Algumas coisas Pagamos contas Da AgriShow A ideia foi nossa De dizer Por que que não regionaliza Como foi a ideia Do Regionete Aí Como era uma empresa pública Para eu ser atendido Como presidente Da associação comercial Tinha uma certa dificuldade E o Paloccio Foi comigo Conversamos com então Presidente da Da junta comercial Diretor Presidente Não me recordo O cargo Que Pô É uma ideia brilhante Mas eu não tenho dinheiro Para fazer isso Olha Eu vou lhe dar uma sugestão Procure essa grande Empresa Que fabrica computadores E peça para ela ajudá-lo E cada entidade Mãe Que vai ter o seu escritório regional Tem dinheiro para comprar A estrutura Para ser montada E assim nasceu Hoje o estado de São Paulo Está totalmente integrado Você troca Um contrato social Aqui Em Ribeirão E cidades menores Da região No dia Se quiser Ou em três dias Com menor custo Isso São coisas Que a gente foi somando Ao longo da nossa vida E é muito provável Que haja muitas outras Que eu ainda não estou conseguindo Me recordar Mas de que É um capítulo Na história do nosso país E em especial Da nossa cidade Que precisaria Voltar a ser revisto Levar realmente A informação A população Do que foi feito No ano Nos anos De 93 A 96 E nos anos De 2001 A 2004 Que foram passagens Extremamente importantes Para a vida Da cidade Para a vida Do nosso país E que não podem ser Marginalizadas Ao contrário Precisam ser Usadas como exemplo Quem sabe Até para outros municípios Gilberto Nós temos Na linha Que você disse Um registro Daquele seminário Concessões e parcerias Que ocorreu No JP E ali mais Quase 100 programas E projetos De parceria Foram lançadas Naquele momento E também foi notícia Até internacional Em relação A todas as questões Que estavam sendo colocadas Mas para encerrar Eu gostaria que você Prestasse mais um depoimento E até para Que você tenha consciência Se já não tem Do laboratório Que foi a Experiência Da segunda Administração Do Palocci Você sabe Gilberto Que você Foi O nosso Exemplo O nosso Laboratório Sobre O que foi Lançado Em 2002 Essa parceria Com a liderança Do Da classe Industrial E empresarial A liderança Do capital Mais a liderança Do Trabalhadores Do Partido Dos Trabalhadores Esta chapa Esta aliança Culminou-se Com A chapa Do Lula Com o José Delencarne E é Exatamente A mesma coisa Claro Guardadas As devidas proporções Que o Iberão Preto E ali Muito das Experiências Que ocorreram aqui Foram lançadas No governo federal A época Eu não tinha Consciência Mas hoje Sem dúvida Alguma E entendo Que por isso Que mais uma vez Realmente o Palocci É uma pessoa Que tem uma visão Extraordinária Primeiro A forma Como nós Nos aproximamos Como nós Nos entendemos E fizemos Tantas coisas E lógico Ele falou Eu vou fazer O primeiro laboratório Em Ribeirão Eu nunca fui Grande empresário José Delencar Era um Grande empresário Mas eu era Presidente da Associação Comercial Industrial Então A representatividade Do meu nome Era grande Embora pequeno empresário E esse binômio Quer dizer O Partido dos Trabalhadores O PT Com o lado empresarial Em Ribeirão E a forma Como nós conseguimos Não só vencer as eleições Mas consolidar Essas ideias De parceria De concessões De estimular Cada vez mais Essa aproximação Em benefício Sempre da comunidade Nunca houve Benefício privado De nenhum de nós Sempre foi visando O desenvolvimento E culminou Com a vitória Também extraordinária Do presidente Lula Com o José Delencar Vice-presidente Que aliás De saudosa memória Uma pessoa Que foi Extraordinária Eu tive a oportunidade Depois De conhecê-lo Pessoalmente Era um mineirão Pé no chão Como a gente chama E que eu entendo Que também deve ter dado A sua contribuição Ao governo Do país De uma forma Muito grande Eu me lembro Eu me lembro Muito bem Quando ele Foi embora A tristeza Do nosso Presidente Lula Mas é mesmo Vé Companheiros Existe realmente Uma história Na cidade De Ribeirão Preto Aliás O Palos O Palos Traduziu isso Em um livro Seu primeiro livro Essa expressão Parceria Transmitida Para o país Todo Quem sabe Para o mundo Eu fui notícia No New York Times Por conta Dessas coisas Que nós fizemos Aqui A gente Precisaria Voltar A estimular A fazê-la A procurar Liderança Se hoje Digamos Tem pessoas Que já não Podem Estar aqui Conosco Mas Tem uma juventude Tão grande Juventude De pessoas 30 anos Mais novas Do que nós Porque nós Estamos todos Vovós De uma certa forma De poder Aproveitar Essa experiência Que nós tivemos O que nós Apanhamos Lá naquele passado Para poder Chegarmos Às conclusões E as coisas Que nós fizemos E Se nós Pudermos Ser seus Orientadores Podemos Estar ao seu lado Como eu tive Pessoas Que sempre Viam Para o meu bem Para me ajudar Para poder Estimular e fazer As coisas Com certeza Nós haveremos De encontrar Novos caminhos Para a nossa cidade Para o nosso estado Que ainda é O maior estado Arrecadador Do país Onde tem Muitas coisas E nosso próprio País A gente está Numa situação Bem objetiva Muito parceira De tudo Que possa existir Não só Do lado Empresarial Mas tudo Que venha Trazer benefícios Para a nossa população Para o nosso desenvolvimento E para a projeção Mundial Para a população De Ribeirão Preto E poder levar Para todos Então é Com muito carinho Com muita alegria No coração De que eu pude ter Esse momento Aqui com todos vocês Falando um pouco Da nossa trajetória E estou De braços abertos Para poder Continuar atuando Nessa trajetória É isso aí Olá militante Venha conosco Conhecer a história Do PT de Ribeirão Viva o PT 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 Obrigado.